Essa é a fazenda As Amazonas, que fica em Baunilha, distrito de Colatina, na região noroeste do Espírito Santo. São 21 alqueires e uma produção diária de leite de 650 litros. E quem comanda tudo isso usa bota, chapéu e batom. Vamos lá conhecer? Vou de casa! Vem, pode chegar! Chega mais! Tudo bem, meninas? Como é que vai? Como é que é isso? Muito bem, vindo! Obrigada! Essas são Natiele Valesca ou as Irmãs Amazonas, exemplos de força, determinação e garra. A história de superação delas começou há 19 anos, depois da morte do pai, quando elas herdaram a fazenda. A caminhada não foi nada fácil. A gente sempre tinha a roça como uma brincadeira, né? Então era andar a cavalo, ajudar a prender bezerro, tomar banho no córrego. Então tudo uma forma de brincar. A gente vinha com o nosso pai na própria propriedade e era isso que a gente via da roça. Aí quando o nosso pai veio a falecer, é que a situação começou a ficar diferente, né? Que a gente tinha que tocar a fazenda. Tem que acordar muito cedo, independente se é um feriado ou se é um domingo, a gente tem que estar todo dia na lida. Já teve situação de eu dar uma ordem para um funcionário e ele falar assim, ah, mas você tem idade para ser minha filha e você é mulher. Eu senti na hora, né? Mas assim, isso não impediu em nada. E eu era muito nova, então a gente continuou do mesmo jeito. Continuamos com outros funcionários, demos oportunidades para outras famílias virem trabalhar com a gente. Então, mas isso não fraquejamos em momento nenhum. Com dedicação, persistência e competência, elas conquistaram espaço no mercado, independência, respeito profissional. Um passo importante para a virada foi em 2019, quando as irmãs se tornaram cooperadas da Natercop, que tem cerca de 20 mil associados, sendo 600 produtores de leite como elas. A parceria mudou o ritmo na fazenda. Com direcionamento e apoio especializado, a produção de leite aumentou em 130 litros dia e hoje é avaliado pela cooperativa como 100%. Os avaliados aí, a parte da higiene, que é a contagem bacteriana, né? Pela normativa do governo federal, é até 300 mil unidades formadoras de colônia. E no caso delas, é sempre na faixa de 10, para você ter uma noção. Então, a qualidade delas, a higiene na hora da ordenha e no resfriamento do leite delas é 100%. O trabalho que elas fazem aqui reflete na indústria e ao mesmo tempo na prateleira com o nosso consumidor. A vaca chega, se ela tiver com o ubre um pouco sujo, a gente vai dar uma lavagem, faz o pré-dip, que é um produto especial para poder fazer essa limpeza, faz o teste de caneca, passa ainda o papel toalha para tirar esse resíduo e assim tira o leite. E esse leite chega dentro do recipiente e tem uma bomba automática e já leva diretamente ao resfriador. Então, esse processo é bem rápido. Então, a gente consegue ter o máximo de qualidade, já com esse resfriamento já de imediato, indo para o resfriador e o tanque de leite. Com essa qualidade toda, consegue um valor mais agregado no colatecino, né? A alimentação adequada e balanceada também é fundamental para a qualidade do leite. Essa ração, preparada pela Valesca, é personalizada por especialistas da cooperativa para atender às necessidades nutricionais do gado da fazenda delas. A gente identificou que o perfil que a gente poderia trabalhar, né? A gente teria que ser dentro de um custo mais acessível para que a gente conseguisse potencializar. Então, elas vinham trabalhando no formato, a gente veio trazendo algumas sugestões, mas fomos testando junto, ouvindo muito elas nesse sentido e aí nisso a gente foi adequando o portfólio. Então, a gente customizou a ração dentro de uma necessidade que elas tinham e como a propriedade, ela também, durante o passar do ano, ela tem essa necessidade de fazer essas adequações, então ela vai acabando em determinado momento de centro com nível de proteína, uma hora você vai olhar para o nível de energia, então você vai adequando dentro da necessidade dentro do ano. A gente consegue economizar também em custo, para não ter que dar uma ração muito forte, vamos dizer assim, melhor dizendo, para o pessoal entender. Então, eu dou o que elas precisam e a gente tem essa parceria com a cooperativa, que sem dúvida a melhor ração do Estado é da nossa cooperativa. Tudo aqui é pensado para o bem-estar dos animais e também para manter a produtividade leiteira. Para os períodos de estiagem, por exemplo, as irmãs investiram em silagem de milho para alimentar o gado. A alternativa, produzida pela cooperativa, é novidade no Estado. Uma das grandes dores, principalmente no ano passado, foi em relação à alimentação, porque devido ao período da seca, o produtor acaba tendo essa auxiliação, no período das águas ter uma alta disponibilidade de alimento e depois na seca ter essa dificuldade. Então, dentro dessa visão, a Nater, ela buscou essa solução, identificou essa possibilidade de estar fornecendo essa silagem para o produtor, justamente para passar esse período da seca. E aí ela, como forma de incentivo, passando para esse produtor, para o produtor conseguir manter essa produção constante. Jovens, antenadas, criativas, empreendedoras, protagonistas da própria história. Natiele Valesca fazem parte de um grupo de um milhão de mulheres que administram propriedades rurais no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, Embrapa e IBGE. O sucesso delas é tanto que Irmãs Amazonas é marca registrada. E não para por aí, não. Elas também fazem sucesso nas redes sociais. O dia a dia rural das fazendeiras atrai a atenção de muita gente. Natiele Valesca tem mais de 14 mil seguidores no Instagram. Pessoas que curtem, compartilham e se inspiram na vida delas. É o caso da Aline, que está lá em São Paulo. Tudo bem, Aline? Tudo bem. E vocês? Tudo jóia. Conta para mim, como é que é você seguindo as meninas? Elas são fontes de inspiração para você? Isso. Uma vez eu estava mexendo no Instagram e acabei vendo um vídeo de algumas vacas felizes, pulando. Achei muito engraçado, pois não é do meu convívio diário ter esse tipo de coisa, vendo as vaquinhas todas felizes. E eu acabei me aventurando, fui morar num sítio e acabei comprando cabras para iniciar no ramo leiteiro. Eu falei, não, eu vou tentar. Se elas conseguem, por que eu também não posso? Como é que é saber que vocês estão fonte de inspiração para muitas pessoas, não só para a Aline? É bastante satisfatório, porque é sinal que o nosso trabalho está tendo resultado e está influenciando outras pessoas. Então é bem gratificante. 19 anos depois, qual é a sensação de ver tudo o que vocês conquistaram? Eu acho que é a sensação de manter a nossa honra e a nossa força, provar que a gente é bem capaz mesmo e consegue tocar uma propriedade. Eu acho que a nossa honra está mantida. A gente vem mantendo essa parte da sucessão familiar. A propriedade que era dos nossos avós passou para o nosso pai e passou para a gente. Então, como a Vásica falou, a gente vem honrando. E onde quer que eles estejam, a gente deve estar bastante furiosos da gente.